Música Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês um produto que está revolucionando o mercado da peça esportiva São os produtos da TNT, eu recebi alguns produtos aqui da TNT E quero agradecer de antemão ao Rafael e a Caixa pela atenção e pela força que estão dando aqui para o canal Tanto o canal Dicas de Pescas como também o Pesca BR Primeiramente ele me pediu também que fizessem alguns testes com os produtos dele para poder passar para vocês Então eu fiz alguns testes e vou passar para vocês o que eu fiz Então começar por enquanto com os bonés Foram feitos testes de conforto, realmente são muito confortáveis E as bandanas, também conhecidas como buff, muito confortáveis Eu fiquei no sol exposto por 6 horas Não senti calor e me protegeu muito bem Fora que, vou colocar aqui para vocês, para vocês verem Como é fácil você colocar Eu usei tanto ela assim, para abafar aqui o pescoço Como também usei com o boné Também não me incomodou em nada Muito confortável Se ajusta muito bem Me confortou demais Também com o óculos Sem problema E A proteção que eu fiz E pesquei o dia inteiro Dessa forma E não me senti Incomodado Em nada Em nada mesmo Em nada Muito bom Muito confortável Muito leve Quase você não sente Quase você não sente Que você está com esse produto Inclusive aqui está o maior calor E eu estou usando aqui E não estou sentindo nada Tá Bom Matéria de conforto Né Meus quesitos, né Conforto E design Coisa mais linda Aprovado Indispensável Boné Que eu já falei em vários vídeos Que você tem que usar um boné Um chapéu TNT está aprovado Tá Buff Também Está aprovado Muito confortável Muito leve Protege mesmo Não queimei Geralmente o pescador Ele queima muita orelha O nariz Fiquei Sem problema nenhum Tá Eu que já não gosto De usar o protetor solar Para mim Isso aqui vai ser uma vantagem Tá Eu não gosto Porque conforme a gente soa Escorre Começa a ver as vistas E com isso aqui Nem suar É o suei Para vocês terem uma ideia Outros produtos Que foram testados também Que ele me pediu Para fazer testes Foram Os camarões Tá Mas esse eu vou mostrar Na mesa Para vocês verem As cores que eu tenho Tá E os tipos Tá Então vamos para a mesa Que eu vou mostrar para vocês Os testes do camarão E também de uma isca artificial Que foi a Tide Pencil Muito boa Vamos lá Vamos falar primeiro Sobre os camarões Ok Os camarões tem várias cores Tá Isso é muito bom Tá A gente consegue fazer É Várias tentativas De cores Trocando as cores Para fazer as montagens E tal A fixação dele Né Vamos ver assim Primeira Primeira parte Mobilidade Flexibilidade Perfeito Tá Perfeito Tem uma certa elasticidade E ele é bem macio Tá Ele é bem macio mesmo Muito bom Tá Como falei Tem várias cores Tem os Os O vaso Várias coisas Que eu vou abrir aqui E também Para a sua colocação Do jig red Também está muito fácil Tá gente Então eu já vou até mostrar Para vocês Como é Que a gente coloca É Só você medir Bom Aqui vai sair No primeiro e segundo gol Você vai pegar ele pelo meio Que é assim Tá E vai inserindo Ele é muito fácil De colocar Ó E já vai trazendo Até Onde eu falei O segundo Tá vendo aqui Vai sair lá já Ó Ó Perfeito E não escapa Tá Ele já adere Ele adere muito fácil No Anzol Tá Bom Vamos falar de tamanho Ó Do tamanho deles Eles tem Quatro tipos Já é uma grande coisa Já gente Tá Eles tem no tamanho Seis e meio Oito e meio Dez centímetros E onze centímetros e meio Tá Outro detalhe Inovador Ele não é de silicone O que é muito bom Tá Ele não é de silicone Ele é de Um material chamado É Com o plástico Né Um plástico Na realidade Tá Então Porque esse HD é Muito fácil E tem muita resistência A resistência A resistência dele é muito alta Tanto que eu fiz o teste De calor Aqui são Esse aqui eu não tinha usado Esses são os que eu usei Foi domingo Um domingo dia sete Nós estamos hoje no dia nove Terça-feira Eu só lavei com água Olha o brilho Olha o novo Olha o brilho do usado Tá Então a diferença é essa Tá gente Outra coisa É O formato Hidrodinâmico dele Te dá muita sensibilidade No fundo Mesmo com água correndo Certo Gostei muito 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 Eu não sei se vai dar para anotar Eu vou pôr no outro microfone Eles vêm com um rato Esse aqui é o tamanho De um centímetro e meio Eu vou fazer aqui Em frente a câmera Pra você ver como ele é bem móvel Tá Vou fazer no microfone Deve estar escutando aí Ok Bom Teste de calor Passou com louvor Ficou seis horas Tá Tanto que eu fiquei Também pescando Fazendo um teste com outros Fazendo um teste de sensibilidade Aprovado Muito sensível O nado perfeito Tá O realismo também É muito perfeito Tá Gostei muito Usei todos os tamanhos Então aqui até Tem o roxo Usei com a barriga Rosada Mas tem muitos tamanhos Olha só Esse aqui O seis e meio Matador Bem pequenininho Bem pequenininho Bem transparente Muito bom mesmo Muito bom mesmo Camarão Na minha concepção Aprovado Tá Eu gostei muito Passo no teste de calor Já fiz até a matéria Com o pesca BR Colocando os meus Os conceitos Lá Tá Ficou muito perfeito Mesmo Camarão Ficou show de bola Não escapa mesmo Ó E se escapar um pouquinho Tem que fazer muita força Para tirar Aí você empurra de volta E vai lá e continua o mesmo trabalho Ok E agora eu vou passar Para a isca Ah Deixa eu falar também De outro detalhe Já ia esquecendo Os blisteres Tá gente A TNT Ela inovou Na parte de Na parte Do seu monstruário Tá Por exemplo O cara quer comprar Uma cartela De seis e meio Ele vem com quatro A de oito e meio Que tá aqui na minha mão Ela vem com três Tá Aí qual que é a diferença Dessa cartela Gente ela tem só um 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 durexinho aqui do lado Você tira E você vai por exemplo Você compra uma cartela E Tá indo Então é legal porque Ah eu só vou pescar com camarão O que você faz Você abre a cartela Ó Ele já tem um desenho próprio Para o camarão Tá entendeu Aí você tira o seu camarão Que você vai usar Fecha a cartela Põe na sua bolsa Ou no seu bolso Você que sabe Ó E fica guardadinho Sem problema nenhum Tá Acabou de usar Tira o gílio Ou então vai com ele na vara Que nem justo Às vezes eu vou Pega aqui o seu camarão Coloca de volta no lugar E ó Fechou Pronto Tá guardado Tá Sem problema nenhum Legal né O ideal O legal A parte de inovação Dos camarões É que eles colocaram Um rato Só eles que tem Essa Essa Esse Q a mais São os primeiros camarões Que veio com rato A ideia é muito boa Inovadora Que é até legal Que eles chamam O peixe O robal é bem Ele se irrita muito fácil Bom Agora a próxima isca É essa daqui Essa daqui Eu vou contar Uma coisa pra vocês Essa isca Me surpreendeu Porque Quando eu olhei Eu falei Pô Mas ela não tem o rato Acabei de me espetar Tá vendo O perigo que ela é Ela é bem Afiada mesmo As garotas Às vezes são afiadas O peixe bateu Ficou Tá O peixe bateu nela Aqui Fica Não tem conversa Tá gente Aqui É a Tide Pencil 10 centímetros 13 e 13 e meia grama Tá 13 gramas e meio Tá Tem essa cor aqui Alaranjada Com as costas pretas E tem azul Pratinha Com a barriga E a boca rosa O que que tem diferente Bom Primeiro o design dela Ela é bem Bonita mesmo Tá Muito bonita Muito bem acabada Certo Ela não Vem com Rattler Tá Mas isso não Influi em nada Que eu achei também Não influi em nada Tá Ela vem com essa boca Chanfrada aqui Que parece pouca coisa Mas gente Isso faz um tubilhão na água Que vocês não tem ideia E substitui o rato Porque Eu descobri com ela Que eu posso fazer Três tipos de trabalho Primeiro O stick Tá Ela afunda até bem Quando você puxa Ela no stick Você precisa afundar Tem que trocar Às vezes por uma meia água Quando o peixe reborja Ela afunda muito bem Tá Outra coisa Do stick Tanto do stick Depois você pode usar ela Como pop Também ela borbulha muito bem Tanto na flor da água Como a meia água Quando você dá o branco abaixo Ela também borbulha muito bem Tá Quer dizer Ela já levanta aquela borbulha Impressionante Por causa da boca Eu não sei se é o formato Do corpo dela Que ajuda muito Mas é muito incrível E o terceiro E eu acho que o pessoal Vai gostar muito É nas traíras Porque eu descobri Sem querer Que dá pra dar uns saltinhos Com ela Também Um trabalho com ela Então são três tipos de trabalho Você pode usar Como o stick Como o popper E como Uma saltinha Uma saltadeira Tá Muito boa Adorei Equilíbrio perfeito Tá Pode arremessar Sem medo Tá Os olhos vermelhos É muito realista Essa isca Tá Uma isca japonês Importada pela Sportfish e TNT Também vou deixar os contatos Pra você comprar Essa isca lá Tá É muito realista mesmo Impressionante Adorei essa isca Tá Adorei muito mesmo Agradecer até ao Rafael Por ter mandado as iscas Todo o material Pra testes Porque Eu me senti muito satisfeito Gostaria muito Que vocês também Adquirissem Esses produtos E testassem Colocassem aqui Porque na minha concepção É nota 100 Tá As garantias São muito reforçadas E afiadas Tá Tanto é que eu Me espetei aqui É Por desleixo meu Que eu não Me toquei E acabei me machucando Aqui Mas tudo bem Fica aí então Minha dica Sobre iscas TNT Tá Então revolucionando o mercado Adorei Tá Nota 10 Então comprem Tenham na sua caixa de pescas Quem não tem aí Vai atrás Na sua loja Se não tem Cobro Logista Pra ter Porque realmente Tá muito boa Tá Muito boa Fiz pescar em um costão Pena que a A malé não estava ótima Não estava bem Mas valeu a pena Então Tá aí Esse é o meu conceito Pra mim TNT aprovado Bom pessoal Quem quiser aí Comprar os produtos Produtos da TNT Vá à sua loja Mais próxima aí Com certeza Já deve estar Pra vender Se não tiver Pra vender Eu estou colocando Os contatos Abaixo Na descrição Do vídeo Você procura lá embaixo Você vai ter Todo o acesso A e-mails Telefones Pra você Entrar em contato E vender Então Logista Se você não tem Os produtos da TNT Também Leia a descrição Abaixo do vídeo Aqui Você vai ter Todos os contatos Que você precisa Pra entrar E falar com eles E já ter Os produtos da TNT Que está Revolucionando o mercado Ok Um abraço Tchau Tchau